E aí, DJ GM, que é mandrake, mandrake na voz Tá ligado? Essa é a central funk, tem que respeitar, tem que respeitar E como de costume, final de semana, tá rachando o sol, papo de avanão E pra que veio da lama, hoje é Sorayama 24k com a torratinha toda branca Sola sobe a fumaça do meu ice, eu piso fundo no meu golf Esporte learning, depois que eu bebo eu piso louco e volto tarde Inimigo do fim E mais quantas vezes chorei, pedindo tudo que eu tenho hoje Já fui bandido, truco, já tropei no doze De pandoleiro em Jesus Cristo era meu coach Sofrimento passou, ouro maciço na polo destaca Olhos mandaque, levantando a chance E graças a Deus que a vida tá mudada, do nada faltou Eu vou morar no condomínio do lado dos ricos Dividindo o mesmo que troca, coisa maluca Vai ter churrasco, brejo e pagodinho Cês não gostam, né? Então pode dar música Fuma, 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 cu, pé na piscina Tomando, pu, vivendo a vida Tô preferindo mais amor e paz Assim nós vai Fuma, fuma, cu, pé na piscina Tomando, pu, vivendo a vida Tô preferindo mais amor e paz Assim nós vem Preferindo mais sabor e paz Assim nós vai E como de costume, final de semana Tá rachando o sol, papo de havaiana E pra quem pisou na lama, hoje é Sorayama 24 com a cabocachinha preta e branca Se esse celular sobe a fumaça do meu azipa Eu piso fundo no meu golfe, bote lá nipa Depois que eu bebo, eu fico louco e voto tarde Mas quantas vezes chorei Pedindo tudo que eu tenho hoje Já fui bandido, truto, eu já tranfei nos rose De bandoleiro em Jesus Cristo era minha cult Sofrimento passou Por um maciço na polo destaca Olhos mandra que levantam as passas E graças a Deus que a vida tá mudando Do nada E eu vou morar no condomínio do lado dos índios Dividindo mesmo que toque, coisa maluca Vai ter churrasco, brejo e pagodinho Cês não gostam, né? Então pode dar muda Só pra fumaça do meu azipa Tomando o flu, vivendo a vida Tô preferindo mais amor e paz Assim nós vai Só pra fumaça do meu azipa Assim nós vai Diretamente é Restante, love, fact Oh, preferindo mais Amor e paz Assim nós vai